Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Europa Universalis 4, nosso guia básico para iniciantes aqui. No último episódio eu falei um pouco sobre o Spy Network, sobre criação de claims, sobre coisas relacionadas a essa parte diplomática, né, mandar insultos e tudo mais. E neste vídeo, galera, nós vamos trazer um pouquinho da guerra, né, que foi uma das partes que ficou faltando, uma das partes cruciais dentro do jogo. Nós vamos declarar guerra, né, em uma nação e eu vou tentar explicar mais ou menos as minhas ações, vou mostrar como que transporta exércitos via mar, enfim, né, batalhas navais, tudo mais, tudo que estiver acontecendo aqui. Então, bora pro vídeo, galera. Ok, galera, estamos aqui com o Portugal e nós temos um claim, né, um Causus Belli, né, que foi um dos assuntos também que eu expliquei no vídeo anterior. Nós temos um Causus Belli aqui contra Clemson, que em particular é aliado de Gerid aqui, tá vendo, galera? Então, Clemson é bem interessante se atacar porque ele tem, em particular, olha só, galera, isso aqui é importante, ó, olha só, olha só. Quando eu clico nas províncias, né, mostra todo mundo que tem cores ou claims ou coisas desse tipo. Por exemplo, ó, aqui, né, eu tenho um core, né, eu considero essa província de Lisboa um core, meu, e ninguém tem, ninguém está clamando ela, por ela, né, e ninguém está, e também não tem nenhum core escondido aqui. Em Granada, a mesma coisa, galera, olha só. Granada, Granada, ninguém tem core ou claim. Já aqui, como nós criamos alguns claims, apareceu aqui, certo? Contudo, galera, existem províncias, por exemplo, La Coruna, aqui, ó, vou colocar aqui o mouse em cima, a Castela considera ser parte do core dela, eu tenho um permanente claim, né, vindo lá da nossa árvore de missão. Só que além disso, galera, tem uma outra bandeirinha aqui, ó, Galicia, ó lá, Galicia é a primária nação da Galician, e, enfim, né, é o que está escrito aqui. O que acontece, galera, se eu tivesse a província aqui, e eu não quiser fazer ela de core, para ela fazer parte da minha nação direto, eu poderia soltar a Galicia como vassalo. Eu vou mostrar como que funciona isso na prática para vocês, tá? E o que acontece, galera, é que Clemson é uma nação bem interessante para se fazer isso, uma vez que ela tem algumas províncias aqui, olha só, que tem Algiers, tá vendo? Algiers é uma ótima nação para se soltar como vassalo, tem ótimos benefícios de você ter uma nação daquele tipo ali como vassalo. Infelizmente, o claim que nós temos em Clemson, nesse momento, ele é um claim de humilhar, né, é um humiliate rival. Então, por isso aqui, eu não consigo conquistar territórios. E eu também não tenho como construir um causos belli aqui, né, que me dê um motivo de guerra e me possibilite pegar essas províncias. Então, vamos declarar a guerra simplesmente para aproveitar aquele claim, né, e basicamente vai ser isso, galera. Deixa o tempo passar aqui um pouquinho, vou despausar. Deixa eu também tirar o treinamento desses caras, porque a moral dele está lá embaixo, tá vendo? Eu preciso que essa moral suba um pouquinho, né? Preciso que essa moral aqui suba um pouquinho. Eu tenho 11 barquinhos, né, tranquilo. Ok. Beleza, subiu um pouquinho ali já. Em particular, eu vou trazer esses caras para cá, eu vou trazer esses barquinhos de transporte que estão travados aqui para cá também. Só para ficar mais próximo aqui da nossa invasão, né. Granada fabricou um claim in, tá vendo? Considera essa parte aqui agora como parte do território dele, tá vendo? Aliás, não, perdão, galera. Eles exclamaram aqui, ó, o Garf. É o que está escrito aqui, ó. Tá vendo? Foi isso que aconteceu naquele evento ali. Esperar mais stick mensal. Gente, ficou. Agora, eu quero transportar todos esses caras para cá, por favor. Vamos transportar. Galera, deixa eu mostrar o que eu fiz aqui, né. Vamos lá. O que que acontece? Esses navios de transporte aqui, eles estão com isso aqui habilitado. Tá vendo? Isso aqui tá habilitado. É o transporte automático, né. Então, se eu quiser desabilitar, eu clico. Se eu quiser habilitar, eu clico. Tá vendo? Quando ele está habilitado, ele fica assim. Então, por conta do transporte automático e por conta de que o único jeito de eu chegar nessa província é via mar. Quando eu clico nesse exército, clico com o botão direito aqui e aperto OK, automaticamente esse exército entra dentro desse navio e esse navio vai transportar todo mundo para cá. Tá vendo? Não é o melhor jeito do universo, porque quando você tem algum caminho, alguma rota terrestre até o seu ponto, mesmo que essa rota terrestre signifique, por exemplo, dar a volta no universo aqui. Tá vendo? Mesmo que signifique isso, geralmente, quando você clica com o botão direito assim, ele vai preferir, ele vai criar a rota terrestre, né. Infelizmente, dentro do Europa Universal 4 funciona assim. Infelizmente, galera. Vamos trazer esses caras para cá rapidinho. Outra coisa que eu quero olhar aqui, clicando em Celta, nós podemos olhar aqui uma informação extremamente importante. Tá vendo aqui? O Supply Limit. Aqui, o Supply Limit dessa província é de 22. Uaca, o que isso significa? Significa que essa província aqui, ela suporta até 22 regimentos, né, 22 mil exércitos em cima dela, sem que esse exército sofra atrito, tá bom? O que é o atrito? O atrito é o exército começar a ser destruído, começar a consumir suprimento, né. Você começa a perder o seu exército aqui por conta do atrito, né. Mas no nosso caso aqui, nós só temos 19 mil, então é tranquilo colocar esse exército aqui. Vamos colocar. Colocar. O Malso tá meio zoado, hein. Bom, primeiro de janeiro, ok. Tranquilo. Perfeito. Então, repara que algum exército aqui, ele recebeu um pouquinho de atrito aqui. Tem uns com mil e outros com menos, tá vendo? Esse exército que tá com menos, ele recebeu atrito, porque quando você tá andando no mar, né, quando você tá navegando, o que acontece é que os exércitos normais, perdão, os exércitos que estão sendo transportados no mar, eles sofrem atrito, certo? Isso é padrão. Deveria ter mostrado isso pra vocês, mas vai ter outra oportunidade aqui. E agora, galera, eu quero reunir esse navio aqui, por favor, venha pra cá que nós vamos precisar de uma escolta. Então, deixa eu trazer esses navios pra cá, pra gente ter uma escoltazinha ali. Além disso, eu vou colocar meu líder aqui também, tá? Sempre é bom ter um líder quando você vai, quando você tem batalhas à vista, né? Provavelmente o Cleansing vai querer batalhar comigo. Vou esperar esse tique mensal, porque esses navios aqui, eles estão em 50% de condição, tá vendo, galera? Então, tique mensal, eles vão subir, subiram pra 60, eu deveria ter mostrado. Eu devo ter gastado Sailors aqui, vocês acabaram não vendo. A regência vai acabar pro rei, legal, vai acabar daqui a pouco. Tranquilo, galera, nós estamos prontos pra declarar guerra, né? Então, por que que eu preciso dos meus navios? Primeiro, da minha província, eu não tenho borda, né? Eu não consigo chegar via terrestre direto em Cleansing. Eu teria que pedir acesso militar, e existe essa opção aqui dentro do jogo, que é aqui, ó, pedir acesso militar pro Marrocos. Mas uma vez que nós somos inimigos, ter acesso militar com um inimigo, com um rival, tá, galera? É praticamente impossível, então não iria rolar mesmo, tá? Pra declarar essa guerra aqui, ah, eu preciso de um carinha desse. Eu vou chamar esse cara de granada, de volta, 4 dias. Coisa importante, galera, coisa muito importante, que faz parte muito de estratégia, tá? Vamos clicar aqui, ó, Fort Level. Isso aqui é um Map Mode, você encontra ele... Lembro onde, acho que tá aqui. Não. Não. Aqui, pronto. Fort Level. Fort Level, galera, ele destaca no mapa toda província que tem um forte, que tem um castelo, tá vendo? Essa província que, por exemplo, tem um castelo. E repara que quando eu coloco o mouse em cima da província, tá lá escrito, ó, Malt Mollet Fort. O que que significa? Significa que essa nação desativou esse forte, né? E esse forte não está guarnecido, né? Então, quando o forte não tá guarnecido, igual aqui, ó, aqui tá Full Maintenance, tá vendo? Manutenção completa. Quando o forte não está guarnecido, galera, você toma ele automático. Não tem ninguém mais pra defender, certo? Basta você ir pra cima dele. Então, esse forte aqui, por exemplo, ó, tá Malt Mollet. Tá vendo? Esse forte aqui já tá Full Maintenance. Então, nós podemos tirar isso aqui como vantagem. O que que eu vou fazer, galera? Vou esperar mais um pouquinho aqui. Deixa eu diminuir a velocidade. Vou esperar mais um pouquinho. Isso aqui faz... Esse aqui é bem importante. Parte de estratégia pesada aqui, tá vendo? Vamos colocar esse... Vamos lá, galera. Eu fiz isso rápido demais, né? Minha frota naval tá aqui. E essa frota naval, ela tem 11 navios de transporte, tá vendo? Perfeito, né? Então, significa que eu posso carregar até 11 mil exércitos com essa frota aqui. O que que eu faço, galera? Eu cliquei aqui no meu exército principal, né? Eu posso apertar a letra A, tá? Apertando a letra A, eu ativo esse botão aqui. Então, automaticamente, eu consigo carregar 11 mil, certo? Ou, galera, eu poderia também clicar no meu exército e clicar aqui, ó. Tati, certo? Daí também eu vou carregar 11 mil, tá vendo? Então, existem essas opções dentro do jogo. Deixa eu trazer esses navios pra cá. Você vai chegar lá quando, né? Porque tá vendo que tem a setinha aqui? Tem uma previsão de quando eu vou chegar no meu destino. E a previsão pra gente olhar qual data que a gente vai chegar lá. Olha aqui, ó. Movimento dia 26 de fevereiro. Pra mim tá ótimo, tá? Preciso de mais ou menos isso. Colocar ali no dia 26. Algumas coisas acontecendo ali. Foi a união pessoal entre Castelo e Aragão? Não, não foi. Alguma outra coisa. Esperar aqui, galera. Dia 26, então. Pum. Tá vendo? Dia 26 eu cheguei aqui. Perfeito. Então agora a gente vai esperar o tique mensal. Deixa eu ver se tá multibullet ainda. Agora ele colocou manutenção full. Tá vendo? Ele começou a dar manutenção aqui. Por quê? Porque eu vim aqui pro lado e ele tá se sentindo ameaçado. Foi isso que aconteceu. Mas repara. O forte não está guarnecido. Tá vendo, galera? Contudo, ele colocou manutenção. O que significa que no próximo tique mensal... Olha só o que vai acontecer no próximo tique mensal. Tá vendo o zerinho aqui? Zero por cento? Zero? Olha só o próximo tique mensal. Não deveria esperar, mas tudo bem. Próximo tique mensal agora tem 140. Tá vendo? Então esse forte aqui ele tá funcionando agora. Contudo, galera. Um forte com 140 pessoas é muito mais fácil de tomar do que um forte com 3 mil. Tá vendo? E a gente vai usar isso aqui como nossa vantagem. Vamos declarar essa guerra, né? Em particular, a Gerid vai vir. Vamos clicar aqui com o botão direito em cima de Gerid. Ele só tem Cleansing como aliado. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou declarar a guerra e vou colocar a Gerid como cobeligerente aqui, né? A palavra existe? Eu acho que existe, galera. Cobeligerente. Se não existir, deixe aqui nos comentários. Na guerra. Ou seja, eu posso... É como se eu declarasse guerra nas duas nações, tá? Então nós vamos declarar essa guerra aqui nas duas nações. Oh, crap. Oh, crap. Galera, eu esqueci de um pequeno detalhe. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Tá bom. Vamos lá. O que aconteceu, galera? Por que eu não posso declarar guerra, né? Por que o botão aqui não tá ativo? Bom, galera. Na verdade, é muito simples. Nosso rei, né? Nosso rei, ele tem 14 anos. Ele ainda não é o rei de verdade. Isso significa que eu não posso declarar guerra enquanto o rei não estiver regindo, né? Não estiver governando. Em particular, quem tá governando aqui é uma regência, tá vendo? Esse Infante Pedro aqui, ele é uma regência para o rei Afonso, né? Eu já contei pra vocês isso no início do jogo. Então, por conta de ser uma regência, eu não consigo declarar guerras. Deixa eu voltar meu naviozinho pra cá. Vamos voltar meu naviozinho. A gente tem que esperar mais uma hora. E aparentemente o Marrocos, né? O Marrocos acabou de declarar guerra em Clemson. Isso aqui é o Map Mode diplomático. Tá vendo, galera? Cliquei no Map Mode diplomático e daí ele pintou com um vermelho aqui, onde ele declarou guerra. E outra coisa, dá pra gente ver por que essa guerra foi declarada. Vamos clicar com o botão direito aqui, certo? Daí a gente coloca o mouse aqui em cima do escudo. Ele tá atacando o Tlencen na reconquista de Figgit. Figgit é essa província aqui. Então, clicando, apertando o botão diplomático aqui de novo. Não é uma reconquista pra ele. Provavelmente é uma reconquista pra o vassalo dele. Tá fila alto aqui, tá vendo? Ele quer reconquistar isso aqui. Provavelmente o Marrocos vai conquistar mais, tá? E agora que o Marrocos declarou guerra, provavelmente daqui a pouco também a Tunísia vai declarar guerra. Ah, inclusive a Tunísia está na guerra junto, né? É, Clemson e Jeri vão ser trucidados. Isso vai acontecer. Ok, vamos voltar pra cá. Infelizmente nossa trajetória ali deu errado. Então, vamos... Uau, deixa assim. Eu ia ensinar uma mecânica aqui, mas eu ensino isso depois quando a gente estiver em guerra. Ah, eu vou clicar nesses carinhas aqui de novo. Vou mandar eles continuarem treinando, né? Continua treinando aí, já que a gente não pode declarar guerra até nosso rei subir. Aqui mostra a data. Eu confesso que eu não me lembro. Não, não mostra. Ok. E aqui de volta, né? Vamos pegar esses navios. E esses navios aqui em particular nós vamos colocar ele pra procurar piratas de novo no Trade Node de Sevilla. Ah, e esses navios eles podem ficar aqui simplesmente reparando e está ok. Certo? Está pegando aqui 0.47 do Cato. Ainda está tranquilo. Esperar o tempo passar, vamos colocar velocidade 4, galera. Aliás, antes, deixa eu voltar o nosso carinha aqui pra Granada. Acho que eu estou indo rápido demais, né, galera? Mas eu vou voltar nosso diplomata aqui pra Granada pra ele continuar construindo nossa rede de espiões, tá? Nossa rede de espionagem. A nossa rede de espionagem, ela vai ser importante pra gente mais pra frente. Galera, uma das coisas que eu acabei não comentando quando eu estava falando sobre claims e tudo mais, sobre redes de espiões, é o seguinte. Quando você vai criar o primeiro claim, né, no geral você gasta 20 pontos de rede de espionagem. Agora, pra fabricar o próximo claim, eu vou gastar 25. E daí, o terceiro claim, eu vou gastar 30 e assim sucessivamente, tá, galera? Então, isso vai subindo. Mais um eventozinho aqui que aconteceu. Assassinato dos nobres, né? Eu posso perder 15 de legitimidade, que é isso aqui. Eu já contei pra vocês pra que serve a legitimidade. E aumentar em 10 a lealdade dos nobres. Não é ruim, não é tão ruim. Eu posso perder 50 pontos administrativos e ainda perder lealdade dos nobres. Bom, galera, como eu já disse pra vocês, pontos monarcas são uma das coisas mais importantes dentro do jogo. Então, entre perder legitimidade num nível que não vai me atrapalhar tanto, né, ou perder 50 pontos administrativos, eu prefiro perder 15 pontos de legitimidade, certo? Vou clicar aqui, deixar isso acontecer. Vamos voltar aqui, eu até quero lembrar como é que estão os estados. Os estados estão bem, obrigado. Nós estamos fazendo um Dukato inteiro agora, tá vendo, galera? Bem interessante, né? Uma das coisas, lembra que esse lugar aqui tava sofrendo... Ah, e ele sofreu raid de novo. Uau, eu tirei meus carinhas e aqui já sofreu raid, uau. De novo, galera, olha só. Prestígio ou pontos administrativos, tá vendo? Então, nesse caso aqui eu prefiro perder prestígio, né? Eu não quero perder meus pontos administrativos. Galera, infelizmente vocês vão notar uma coisa aqui. Europa Universalis 4 tem muito de uma coisa, que é o seguinte. Geralmente, aqui na Terra fazendo zoeira. Geralmente, galera, quando você... Hum, falando nisso, eu tenho que fazer uma coisa aqui que eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Eu vou mostrar já. Geralmente na Europa Universalis 4, galera, quando você faz... Quando você entra no jogo e começa a ter muito evento negativo no início, cara... Provavelmente você vai ter evento negativo por muito tempo. Então, uma das coisas que a galera faz... Eu não costumo fazer isso, tá? Mas a galera costuma falar bastante. Você começou a ter muito evento negativo, teve um, dois, três em seguida... Cara, fecha o jogo, tá? Fecha o jogo completamente. Abre o jogo de novo e joga de novo, tá? No geral, isso costuma dar uma mudada. Isso a galera fala, né? Eu não sei se é exato um mito. Eu nunca testei isso de fato. Mas eu já li isso nos fóruns, tá? Então fica a dica aí pra vocês também. Uau! Tudo aqui sofreu raid, olha só. Tirei o cara um pouquinho. Todas essas províncias aqui foram... Sofreram raid, sofrendo invasão de coisa. Uau! É bem ruim. Mas tudo bem. É a vida. Galera, uma das coisas que eu acabei esquecendo aqui, né? Vou esperar essa missão aqui ficar pronta e daí eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Uma outra mecânica extremamente importante dentro do jogo aqui, tá? Essa missão aqui tá quase lá. Vou chegar aqui em 100 pontos de relação com... O Papa. Inclusive, vamos clicar com o botão direito aqui no Papa. Vamos dar uma olhada aqui nesse feedback diplomático aqui. O que ele tá achando em relação a gente, né? Eu poderia marcar aqui Manage Attitude e marcar uma atitude amigável com o Papa. Tá vendo? O que você pode fazer? Você pode colocar uma atitude hostil, né? Dependendo da nação que você tá enfrentando. Isso é interessante você usar. Mas você também pode assinar lá pro Papa que eu gosto dele. O Papa, eu gosto de você. Então por isso eu tô marcando aqui como amigável. Tá vendo? Isso aqui geralmente fica automático, né? Mas você pode clicar e mexer nisso aqui. Microgerenciar isso aqui às vezes faz bastante sentido. Granada tá sofrendo revolta. Isso aqui é um evento que tem granada. Então nada de anormal aqui. Galera, olha só. Aqui no Marrocos, né? Nós temos 26 pontos de rede de espionagem de novo. Isso significa que nós podemos criar outro claim. E lembrando, galera, as províncias que mais me interessam aqui são as províncias relacionadas ao Trade Nodes Sevilla. Por isso que eu apertei E, né? Vamos clicar aqui em cada uma das províncias. Aqui tem 9 de desenvolvimento. Bem interessante. Essa aqui tem 8. E essa aqui tem 7. Então essa de 9 aqui parece mais interessante, né? Deixa eu ver se ela é de fato. De fato ela é. De fato ela acaba sendo a mais interessante. Então vamos clamar ela. Clamamos ela. Perfeito. Ok. Vou voltar aqui pro Map Mode. Vamos deixar o tempo correr de novo. Deixar isso que acontecer. Vamos deixar o rei e regente subir. Vamos aproveitar essa guerra aqui pra tirar o nosso Causus Belli aqui. Pra utilizar nossos Causus Belli. Nosso rei ainda não subiu, né? Não. Ainda não tá no trono. Ok. Nosso rei finalmente está no trono. É maravilhoso. Porque provavelmente eu posso aproveitar desse ponto aqui e declarar guerra, galera. E declarar guerra, tá? Vamos fazer isso. Antes, eu estou com 25 pontos aqui em Granada também, tá vendo? Então vamos clamar essa província aqui também, galera. Pronto. Plains fabricados, olha só. Aqui e aqui. Maravilhoso, né? Deixa eles continuarem. Na verdade, vamos chamar esse cara de... Na verdade... Alguma coisa. É, aqui não tem ninguém fazendo siege, né? Ok. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos esperar o tique mensal. Pra gente ter pelo menos um pouquinho de moral. Perfeito. Um pouquinho de moral. Tique mensal. Vamos trazer esses navios pra cá. Eu já atraquei. Vamos lá. O que eu fiz, galera? De novo. Descionei meu exército. Apertei A pra atracar esses caras nos navios. Embarcar esses caras nos navios. Peguei meus navios. Falando nisso, eu preciso dos meus navios pesados. Deles. Navios pesados. Hello there. Aqui. Você. Venha pra cá, por favor. Venha lá pra cá. E daí nós vamos trazer esses exércitos pra cá. Perfeito. Trazer ele pra cá. Nossa missão com o Papa terminou. Então, eu vou chamar esse cara de volta. Vou mostrar uma coisa bem importante aqui pra vocês. Deixa eu chamar esse cara de granada aqui de volta também. Que ele volta rapidinho. A gente vai conseguir declarar guerra com ele. Nosso exército já tá aqui. Tá vendo? Vou clicar com o botão direito. Vou declarar minha guerra. Gerido vai vir. É uma guerra de humilhação. Tá vendo? Ok. Ok. Declaramos essa guerra. Esse navio que tá aqui, ó. Esse navio que tá aqui é o navio que tá protegendo o trade node desse lugar. Agora, esses navios de comércio aqui. Inclusive, tem mais aqui. Não, não tem não. Nossos navios de transporte, perdão. Navios de transporte tem exército lá dentro, né? Como que eu sei? Porque tá mostrando aqui. E como que eu tiro meus carinhas de lá? Como eu faço um ataque anfíbio aqui, que o pessoal diz, né? Uma invasão naval. Eu clico aqui em transporte. Tá vendo? Felizmente não tem atalho pra isso. Eu clico aqui em transporte. E daí eu clico no botão direito onde eu quero invadir. Por exemplo, eu quero invadir aqui. Então, eu clico lá. Previsão de chegada. Galera, toda invasão naval demora bastante. Tá vendo? Somente essa distância aqui. Olha o tempo que vai demorar, ó. Dia 26 de março, né? Nós estamos em 10 de fevereiro. Então, toda invasão naval demora bastante, né? Tenho isso em mim. Pronto. Vamos voltar o cara aqui pra construir nossa rede de espionagem, certo? Deixa nossa rede de espionagem aqui subindo. Depois eu vou tentar explicar pra vocês o porquê que eu vou manter dessa forma. Deixa eu desabilitar meus forces de novo. Não tem porquê esses forces aqui ficarem habilitados. Eu não acho que Granada... Granada, não. Perdão. Eu não acho que Tlansin ou Jerid vão conseguir chegar nesses forces, tá? Então, eu posso desabilitar tranquilamente. Por enquanto é isso, galera. Vamos soltar aqui pra acontecer as coisas. Nosso diplomata ficou livre. Galera, agora olha só. Isso aqui é uma mecânica bem importante dentro do jogo, tá? Vamos supor que eu quisesse declarar guerra em Marrocos, né? Repara. Eu vou colocar o mouse aqui em cima, tá? Castela. Castela, ela tem 35 de opiniões positivas. 35 motivos, né? A quantidade de motivos pra entrar na guerra comigo, né? Só que ela tem 2.012 motivos negativos ali pra não entrar na guerra comigo. Então, tudo é listado ali embaixo. Cara, isso aqui é muito importante. Presta atenção nisso, galera. Tudo é listado ali embaixo. Por que que ela quer entrar na guerra comigo? O que que leva ela a pensar em entrar na guerra comigo? Primeiro, é uma atitude contra um inimigo, né? Um inimigo em comum. Então, bacana. Tem esse ponto aí. Ela confia em mim. Ela tem mais 10 de trust em mim. Eu já vou mostrar onde essa mecânica de trust e confiança fica. E a minha reputação diplomática é boa, né? Tem ali mais 5 de reputação diplomática. Por que que ela não entraria? Primeiro, né? Que também é uma mecânica que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona agora. Ela não me deve 10 favores. Pelo menos 10 favores. Então, quando uma nação não te deve pelo menos 10 favores, geralmente ela não vai querer entrar na guerra com você a não ser alguns casos onde ela tem interesse de entrar na guerra pra ganhar províncias, tá? Se ela tiver interesse de entrar na guerra pra ganhar províncias, pode ser que ela fala, olha, eu entro se você me der província, certo? Eu tenho que dar algo em troca pra ela querer entrar. Então, ou 10 favores ou dar províncias, né? Nesse caso aqui é porque eu não tenho 10 favores. Provavelmente ela não tem interesse. Dá pra gente olhar qual que é o interesse de castelo também, mas é quase certo que ela não tem interesse em nenhuma... território de Marrocos, certo? E além disso, né, tem um outro motivo ali que também é importante entender o que que acontece. Ela pode ser chamada em múltiplas guerras. O que que isso quer dizer, galera? Galera, eu já declarei uma guerra aqui em Clemson, certo? Então, eu já estou envolvido numa guerra. Ficou escudinho aqui embaixo. Quando eu clico aqui, ó, estou em guerra com essas nações, certo? Então, como o castelo é meu aliado, ele não quer entrar em outra guerra comigo porque eu já estou em uma guerra, certo? Geralmente, quando você está em guerra, nenhum dos seus aliados vão querer entrar em outra guerra com você. Não faz muito sentido. A não ser que seja uma guerra defensiva. A não ser que alguém declare guerra em mim, daí provavelmente esses caras entrariam na guerra, né, do meu lado pra me defender. Do contrário, uma guerra ofensiva, do jeito que eu quero declarar, eles não vão entrar do meu lado. Outra coisa, galera, aqueles favores que aparecem ali, é somente também válidos pra guerras ofensivas. Guerras defensivas, eles não levam em questão os favores. Então, vamos lá. Vou clicar com o botão direito aqui em Castela e vou explicar as mecânicas agora pra vocês. Quando eu clico no botão direito numa nação e eu clico aqui, ó, no Feedback Diplomático, aqui eu consigo avaliar, primeiro, quanto de confiança essa nação tem em mim, que é o Trust, certo? Quantos favores essa nação deve pra mim. No caso de Castela, ela me deve três favores. Repara, nós estamos ganhando 0.13 favores a cada mês, né, dado ao nosso nível de aliança aqui. Só que, galera, três favores não são dez, né? Em particular, favores não só fazem as outras nações entrar em guerra com você, numa guerra ofensiva com você, mas ela também pode trazer outros benefícios. Ah, galera, só mostrando aqui também, quando eu clico aqui, ó, eu consigo ver quais são os interesses de Castela. E, na verdade, Castela tem alguns interesses aqui sim, ó. Inclusive, alguns interesses em comum, que é um problema, talvez a gente crie atleta com Castela mais pra frente. Mas o fato é, nós precisamos dos favores. E existe uma mecânica agora, né, essa mecânica foi lançada na última DLC, que dá pra acelerar a construção desses favores. E é essa opção aqui, ó. Ah, cadê? Cadê, cadê, cadê? Tem Carry Favors. Deixa eu achar aqui, galera. Aqui, pronto. Eu posso colocar um diplomata lá, ó, fazendo favores pra mim, certo? Vou clicar aqui. Ok, perfeito. E agora, colocando o mouse aqui, eu sei que eu tenho 3, e aquela velocidade lá de 0.13, ela foi acelerada pra 0.28, tá vendo, galera? Então, é bem interessante fazer isso, tá? E uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, eu não tenho certeza se eu mostrei, mas eu mostrei pra vocês naquele dia, em relação à quantidade de relações diplomáticas que eu tenho, expliquei isso e tudo mais, certo? Em alguns vídeos passados, hein. Mas eu acho que eu não falei da reputação diplomática. Então, lembra que quando eu fui declarar guerra aqui, Castela tinha um ponto positivo aqui, que falava da minha reputação diplomática? Tem mais 5 lá, né? Minha reputação diplomática é essa aqui, mais 1, tá vendo? Reputação diplomática é uma coisa extremamente valiosa dentro do jogo, né? Tanto que mais 1 de reputação diplomática dá 5 motivos pra uma nação entrar em guerra do meu lado da guerra. Então, é bem forte, é bem interessante ter isso em mente. Galera, vamos fazer a invasão aqui, tá? Eu quero terminar essa guerra aqui, a gente já tá bem avançado. Terminar não, mas pelo menos começar ela aqui pra explicar algumas coisas. Vamos chegar ali. Que dia que você chega mesmo? Dia? Dia 26. Perfeito, chegamos, né? Chegamos, tem um exército deles aqui, tá vendo? Vou clicar nos meus barquinhos aqui. Agora os meus navios pesados também estão aqui, né? Vou consolidar eles aqui. Vou trazer o restante de soldado pra cá. Deixa eu vir aqui e pegar eles. Vamos lá pegar eles. Tô fazendo... Ah, galera, importante. Vou clicar aqui na província que eu invadi agora, tá? Repara que quando eu clico em províncias, tá assim. Só que uma província que tá sendo invadida, quando você clica, abre a parte de siege, né? A parte de cerco aqui que tá acontecendo. Então, essa tela aqui, ela te dá muita informação, né? Primeiro, a chance de eu capturar essa província é de 100%, tá escrito aqui, porque ela não tem um forte. Se tiver um forte, não necessariamente é 100%. E, em particular, essa captura aqui vai acontecer, se eu colocar o mouse aqui, em 23 dias. Demora 29 no total, mas já correram 6 dias que eu tô fazendo siege, né? Então, por isso que faltam 23 dias. Então, daqui 23 dias, eu vou conseguir capturar essa província aqui. O que que acontece, galera? Toda província que não tem um forte, você precisa de somente mil exércitos pra capturar essa província. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui. Eu vou... Vamos lá, galera. É a mesma coisa que eu apertar aqui, ó. Create new unit. Tá vendo? Apertei B. Apertei B de novo, tá? Fechei. Pronto. Então, agora eu dividi esse exército em um exército aqui com um regimento e outro exército aqui com 10. Então, repara, galera, o seguinte. Se eu mover esse exército com 10, a siege lá, ó, ela continua. Ela não parou. Por quê? Porque eu preciso só de mil soldados aqui pra fazer isso, certo? Então, eu poderia tirar esses 10 soldados pra, por exemplo, enfrentar esses mil exércitos que estão ali. Esses 10 mil, né? Agora, repara, galera. Eu vou fazer isso por pura didática, né? Não faça isso, tá? Não faça isso, galera. Deixa eu consolidar isso aqui de novo. Repara se eu fosse andar com esse exército aqui, ó. Se eu fosse andar. Para a siege. Tá vendo? Se eu ando com o exército inteiro, não deixo nada lá, a siege é parada automaticamente, certo? Agora, eu vou voltar pra cá. Eu perdi os dias, né? Perdi o progresso. Então, por isso, não faça isso, né? Eu vou clicar com esse... Vou pegar esse exército aqui de novo. Uma das maneiras que existe também de deixar só a quantidade necessária pra fazer siege no lugar, galera, é apertando D. Tá? Apertei D aqui agora e ficou somente um exército lá que é o necessário pra fazer siege nesse lugar. Deixa eu fazer de novo. D é o mesmo botão, galera, daqui, ó. Tá vendo? Detach siege. Então, detach siege funciona para deixar somente a quantidade necessária aqui pra fazer siege. Certo? Perfeito, né, galera? Vamos enfrentar esse exército aqui. Espero que o exército de... Deixa eu até clicar aqui pra ter certeza. É, não parece que ele tá perto. Por que que eu tô clicando aqui, galera? Porque Tlancen tá em guerra com esses caras, né? Pode ser que o exército de Tlancen esteja fazendo siege em algum lugar aqui. Não... Não... Ah, tá aqui, ó. Não, não tá, não. Não tá, não. Poderia estar, mas não tá mais. Grandes chances do exército deles estar aqui, ó. Grandes chances, tá, galera? Grandes chances. Enorme chance, pra ser sincero. Aqui tá o exército da Tunísia. Tem 11k de exército aqui, olha só. 9k de infantaria. 9 mil de infantaria e 2 mil de cavalaria. Fazendo siege na capital dessa nação, né? Então, é isso. Por isso que eu tava clicando, galera. Porque eu sei que se tivesse sendo feito siege em algum lugar, ia aparecer essa tela. E eu conseguiria ter informação. Outra coisa importante de se ter quando você tá em guerra. Vou clicar com o botão direito aqui. Eu sei que Tlancen tem 7 mil exércitos. Tá escrito aqui, ó. 7 mil regimentos, tá vendo? Já tem uma reserva lá de 9 mil de manpower. Bem mais manpower do que eu. Mas eles têm 7 mil exércitos em algum lugar. Então, essa movimentação aqui. Ela pode ser bem perigosa. Dado que o exército de Tlancen pode estar aqui, ó. Certo? Vamos ver, galera? Vamos ver? Pura didática, tá? Pura didática. Porque eu, em situações comuns, eu não faria isso. Eu estou tentando predizer aqui alguma coisa, tá? Enorme chance deles estarem aqui. Enorme chance. Vamos ver, galera. Vamos deixar andar aqui um pouquinho. Esse exército aqui, ele vai chegar lá no dia 16 de abril. Repara, galera, que no meu exército, eu poderia recuar ele ainda, tá? Não apareceu símbolozinho nenhum aqui. Eu já vou mostrar um símbolo que aparece quando já não dá mais pra você recuar. Olha só. Uh! O outro exército chegou aqui. Repara que apareceu o cadeadinho aqui, galera? Esse cadeadinho aqui é um cadeadinho de bloqueio de movimento. Então, se eu quiser voltar agora, ó, não dá pra voltar. Ele tem que ir lá primeiro e vir pra cá. Certo? Então, eu não consigo parar meu exército. Agora, ele tem que ir. Vou deixar ele ir. Ok? Esse cara destruiu o exército que estava aqui em cima e andou. Ou seja, a C ficou sendo minha. Isso é ótimo. Vou apertar D aqui de novo, galera. Apertei D. Vamos pra cá pra fazer sígeis também nessa província aqui. Certo? Certo, né, galera? Deixar isso acontecer. Essa sígeis aqui tá quase acabando. Olha só. Quase com os dias lá. Falta dois dias. Um dia. Pronto. Fizemos sígeis. Certo? Fizemos sígeis. Repara que ficou tracejado verdinho aqui. Quer dizer que eu capturei, inclusive aparece aqui, ó. Ocupado por Portugal. Então, beleza. Ocupado por Portugal. Vou colocar meu resto de exército aqui. Apertei A pra atracar eles nos navios. Pra embarcar eles nos navios. Vou trazer eles pra cá. Lembra que naquela hora, no primeiro momento aqui, eu tive que fazer uma invasão naval. Agora, galera, como eu capturei essa sígeis, eu posso ir de um porto dessa província até o porto dessa província, né? Então, descer meus exércitos aqui ficou bem mais rápido. Inclusive, esses caras foram tirados. A gente vai enfrentar uma batalha naval aqui. Interessante. É, nós nos envolvemos na batalha naval. Isso é bom, tá? Isso é bom. Batalha naval tá acontecendo. A batalha naval aqui aconteceu. Olha só. Isso aqui é o resultado da batalha naval, né? Tinha um monte de navios de um lado. E nós, em particular, capturamos um navio de transporte e um navio... E um navio de comércio? Isso ficou pra gente mesmo? Um navio de transporte e um navio de comércio. Maravilhoso. Maravilhoso. Capturamos navios aqui. Ganhamos navios nessa batalha. Você tem chance de acontecer isso, tá, galera? A gente completou outra missão aqui. Olha só. 50 pontos diplomáticos e 15 tradições navais. Além disso, nós vamos ganhar um Permanent Claim em Tangers. Que é essa província aqui. Que, em particular, nós já fizemos um claim. Mas tudo bem. Vamos clicar simplesmente pelos pontos diplomáticos e tudo mais. Clicamos. Maravilhoso. A próxima missão aqui seria controlar Tangers, né? Ter Tangers pra gente. Então, eventualmente, isso vai acontecer. Por enquanto, não dá. Ok. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Ok. Ok. Vou deixar mais um exército aqui fazendo o Cid pra gente. Eu consigo chegar aqui? Não consigo. Não tenho acesso até lá. Tudo bem. Uma das coisas que eu vou fazer, galera, é o seguinte. Como essa guerra aqui, ela pode acabar a qualquer momento. Eu vou deixar um regimento, tá? Em cada uma dessas províncias. Porque não necessariamente, quando o Marrocos finalizar essa guerra, ele vai pegar essas províncias pra ele, né? Então, deixando um regimento em cada um desses lugares, vai me permitir que, assim que que a guerra termine, a guerra de Marrocos com eles terminem, eu começo a fazer Cid automaticamente nessas províncias, né? Províncias que precisam somente de um regimento. Essa província aqui, por exemplo, que tem um Forte, um Forte nível 2 e é uma província capital, fazendo o Forte ficar nível 3. Eu preciso de, pelo menos, 9 mil regimentos pra fazer Cid ali. Contudo, eu vou colocar um regimento lá também, certo? Deixa isso acontecer. Vamos fazer essa Cid aqui. Mais 8 mil regimentos chegaram aqui. Eu vou dividir esses 8 mil em duas partes. Eu apertei S, tá, galera? Eu apertei S pra dividir em duas partes iguais, tá? Fazer esse exército pra cá. Em particular, isso aqui é um Forte nível 2, então eu preciso de 6 mil regimentos. A cada mil você precisa de 3 mil, quando tem Forte, tá, galera? Quando tem Forte, vamos colocar mais dois lá, por favor. Perfeito. Esses dois aqui eu vou dividir ele no meio de novo. Vou trazer pra cá, né? Vou pegar o outro regimento e trazer pra cá. Assim, selecionando tudo, olha só. Eu espalhei todo o meu exército aqui, tá vendo? Ó, demonstrando isso aqui pra vocês. Ah, o exército dele está aqui embaixo, ó. Não tinha visto. Não tem problema, não. O Duque de Coimbra, por ganhar um de estabilidade, Ultra Age Efficiency National, Tax Modifier, enquanto o meu rei estiver vivo. É bem interessante, bem forte, né? Mas em particular, eu prefiro a estabilidade nesse ponto, galera. Estabilidade é bem forte, então mais um de estabilidade pra gente não é ruim, tá? Enquanto isso, a gente tá fazendo favores ali com Castela. Ok? Exército espalhado com sucesso. Vendo pra onde? Vendo pra cá também. Vendo aqui pra Figue. Apesar de que Figue, quase certo, vai pertencer a Marrocos, né? A essa nação aqui de Tafilaut. É isso? Tafilaut, exatamente. Quando essa guerra acabar. Quase certeza. Porque a guerra, o motivo de guerra é essa província, né? E o Marrocos tá ganhando a guerra. Então provavelmente ele vai clamar isso aqui. Ah, perfeito. Deixa eu pegar todo esse exército aqui, né? E eu posso, poderia mover pra cá se possível. Consigo. Será que eu posso pedir acesso militar da Tunísia? Deixa eu ver se ele me daria. Ele me dá acesso militar, tá vendo? Só que não adianta eu vir pra cá, visto que isso aqui já fez tudo de Cid aqui. Não tem muito que eu posso fazer ali. Eu só posso esperar o tempo passar agora, galera. Vou botar o botão aqui. Vamos consolidar esse exército aqui. E galera, uma das coisas importantes também. Olha só. A gente vem aqui na parte de economia, tá? Repara que tem aqui o Spoils of War, ponto 40, né? E esse ponto 40, em particular, tá vindo do Looting Korean Cities. Que significa que eu estou fazendo looting, né? Nas cidades estrangeiras, em províncias estrangeiras. O que que isso quer dizer, galera? Eu vou clicar numa província aqui pra mostrar pra vocês. Toda província, ela tem essa barrinha aqui, ó. E a quantidade de loot que essa província tem, certo? Então, quando existe um exército que é hostil, em cima, parado, estacionado, nesse território, né? Igual aqui, por exemplo. Esse exército... Deixa eu pegar um lugar que não fez looting de tudo aqui. Aqui, por exemplo, né? Esse exército, ele começa a pegar parte desse looting, tá vendo? Então, esse ponto 40 aqui, tá vindo dessas províncias que eu estou fazendo looting aqui. Tá vendo, galera? Esse lugar aqui já acabou, né? Porque eu fiquei com um exército maior estacionado aqui por muito tempo. Então, é isso que tá acontecendo aqui. Inclusive, deixa eu fazer looting aqui também, nessa província. Seria interessante fazer nessa aqui também. Aqui. Não tem mais nada. Deixa um regimento aqui só, se eu for pra cá. Pronto. E aqui, vamos pegar dois e trazer pra cá, pra gente fazer looting nessa província aqui também. Vou aproveitar e tirar dinheiro desses caras. Opa, opa, opa. Coisas acontecendo. Pera aí que a gente já vai ver o que aconteceu. Primeiro. Um evento de Maine, que é um evento que acontece entre a França e a Inglaterra. Acabou de acontecer. E, aparentemente, a Inglaterra declarou guerra à França, né? E ela não me chamou pra guerra. Geralmente, a Inglaterra me chama pra guerra. Não chamou nesse ponto aqui. Muito provavelmente que nós estamos em guerra, tá, galera? Se nós não estivéssemos em guerra, provavelmente a Inglaterra nos chamaria pra guerra. Outra coisa que aconteceu foi um matrimônio do meu rei com quem? Com essa consort aqui, Maria de Menezes. Não sei de onde ele tirou. Não sei porque veio esse matrimônio aqui, mas tudo bem. Geralmente depende de Royal Marriage ou coisas desse tipo, tá? Mas, eventualmente, aqui, aparentemente, nós ganhamos um matrimônio aqui de graça. E desse matrimônio já nasceu um herdeiro, que é o Pedro aqui, ó. Pedro de Avis, né? Avis. Avis, talvez. Acabou de nascer aqui. Tem zero anos e é um líder insano, né? 6, 4, 2. É um líder bem insano em questão de geração de ponto monárquico. Tá ótimo. Vamos clicar em OK aqui, a gente aceita ele. Isso aqui é o evento, né? A Casa de Menezes, né? E o evento acontece com o Local Missionary, etc. Não é uma coisa das melhores do universo, mas tudo bem. Visorilis! É o que é. Vou deixar aqui correndo mais um pouco. Galera, uau! Uau, uau, uau! 40 minutos de episódio. Uau! Eu realmente preciso encerrar, galera. Adoraria finalizar essa guerra aqui neste episódio ainda, mas com certeza não vai dar tempo, galera. A gente precisa encerrar por aqui, tá? Eu agradeço demais quem acompanha até agora. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer explicar pra vocês. Desculpa se eu for um pouquinho mais rápido, mas eu queria realmente chegar nesse ponto de declarar guerra. Explicar alguma coisa aqui da guerra. Eu não expliquei nada de combate, porque basicamente não teve combate nenhum ainda, né? Mas se nós tivermos combate, eu vou tentar explicar bem melhor aqui a situação, o que está acontecendo na tela pra vocês, tá bom? Pelo menos eu expliquei a Siege, eu expliquei a questão de transporte naval, né? Como que funciona, o que você aperta e tudo mais. Eu acho que foi um episódio já que vocês ganharam bastante informação aí pra continuar a campanha de vocês. Mais que um prazer ter vocês comigo. Espero vê-los no próximo episódio. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.